Até pra gente poder dar o prêmio, que a gente vai dar o prêmio aqui, uma passagem de ida e volta. As pedugas estão dando pra voltar pro palco. Mas olha aqui, cadê o casal? Fica lá. É, vocês dois, né? Só olha aqui, só olha aqui. Mais um casal, mais um. Porque é o seguinte, pessoal, olha, vocês têm que aproveitar, vocês têm que aproveitar essa oportunidade de estar no palco do Pinduca, que não é todo o tempo, eu moro no norte, aliás, pra todo o campo do Brasil e do mundo. Mas é bom que vocês estejam aproveitando aqui, essa geringonça toda, porque... Olha aí, maestro, vamos ver agora dois casais bacanas aí que vão dançar. Olha, mas é pra dançar agarrado. Guardamos, vamos dançar, vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Música 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 Música